Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizando nesse vídeo eu vou estar comentando mais alguns assuntos e novidades bem interessantes Afinal hoje teve atualização massiva e é o seguinte, manos, pra começar eu já queria falar a respeito de mudanças na gameplay Por exemplo, hoje voltou as motos de Cross, tá? Elas voltaram pro jogo, que é uma parada que eu achei muito legal Afinal eu não sei porque a game estirou, sendo bem sincero, tá ligado? Tipo, as motos ali do futuro são legais e tudo, só que pra que tirar as motos de Cross, né? Elas combinam muito bem também ali com o mapa e tudo mais, né? Elas voltaram, pelo que eu percebi, né? A galera gostou bastante também E houveram, né? Mudanças de balanceamento, que é uma parada bem importante Olhem só o que tá escrito aqui Bunker de bolso direto do cofre para construção zero Introduzimos uma lâmina cinética rara Ela tem o mesmo dano da lâmina cinética épica, porém tem apenas duas cargas de avanço cortante Lâminas cinéticas raras podem ser encontradas no chão em suportes de lâmina cinética Então tá aí, né? Um item voltou pro modo construção zero, né? Bunker de bolso E agora, né? Temos a lâmina rara, que tipo, o dano é o mesmo, né? Só muda aí, né? As cargas de avanço cortante Reduzimos o dano máximo causado por acertos na cabeça da escopeta do caos mítica E reduzimos a precisão e a taxa de disparo sem mira do rifle pulsor turbinado mítico Além disso, né? Reduziram também a quantidade de rifles pulsores turbinados míticos Que caem na captura de um ponto de interesse de fenda nos modos de jogo trios e esquadrões E reduziram a quantidade de escopetas do caos míticas encontradas em cofres nos modos de jogo trios e esquadrões, beleza? Então tá aí algumas mudanças importantes na questão de gameplay e tudo mais Que eu precisava, né? Falar aqui pra vocês que ocorreram hoje aí com essa nova atualização E outra coisa, né? Falando a respeito da loja, né? Como já tinha sido anunciado pela Epic, lançou então, né? Logo após a atualização As skins, né? Novas do Attack on Titan, né? Mikasa e também do Levi, tá? Você pode comprar, né? Cada personagem aí por 1.500 e-bucks Mas também tem a opção, né? De você comprar o pacotão que vem as duas skins Tela de carregamento e mochilas por 2.200, certo? Tem 800 e-bucks de desconto Também tem outro pacote, né? Com o resto dos itens do conjunto, né? Picaretas, também tem asa delta ali, né? Gestos Pelo preço de 1.600 e-bucks Se você tiver que fim de comprar em algum dos itens aí na loja E quiser usar o código aqui do canal Manos, vai ficar muito grato mesmo, né? Usando a tag Vagabito Você é dada numa força gigante mesmo aqui pro conteúdo E não perca nessa chance de comprar as skins caso você gostou Porque skin de parceria é sempre muito aleatória, tá ligado? Geralmente elas podem demorar pra voltar Então é bom você aproveitar quando tá disponível aí na loja mesmo E outra coisa que eu separei aqui é a respeito da nova skin da Renegade Que ela foi vazada hoje mais cedo, como eu tinha mostrado pra vocês Que você vai ter a chance de pegar a skin de forma gratuita amanhã, beleza? Vocês podem ver todos os itens ali do conjunto Além da skin que tá muito linda A picareta também tá bem legal Uma espécie aí de nova varinha estelar, tá ligado? Que eu sei que a galera também gosta muito Tem mochila e envelopamento, né? Todos os itens com essa temática aí de estrelinha, né? Vou dizer assim, e eles vão estar chegando na loja já nesse próximo sábado, dia 15 Então se você gostou do conjunto aí da skin, no caso Já vai preparando os V-Bucks Lembrando que a skin é da raridade rara Ou seja, provavelmente vai estar custando aí 1.200 V-Bucks Mas como eu falei antes, amanhã vai estar rolando um campeonato Chamado Velocista Renegada E os melhores colocados conseguem a skin de graça na conta E olhem só que legal Esse campeonato, você escolhe o modo que você quer jogar, tá ligado? Battle Royale ou Construção Zero Você escolhe o modo de sua preferência Mas vai ser do modo Dupas, tá? Então se você já tem aquele amigo de fé de confiança Pra participar dos torneios Já fique ligado, vai ter esse torneio amanhã Mas questão de horário, ainda não foi anunciado O Tepk Games não anunciou Não tem também dentro do jogo ainda no menu Pelo menos até o momento aqui da gravação do vídeo Então dê uma olhada, né? Se você vai estar livre amanhã Provavelmente vai ser no horário da tarde, pra noite Dá uma conferida se você vai poder participar E aqui na região do Brasil, como vocês podem ver na tela Até a colocação 450 consegue A skin, mochila, picareta e envelopamento na conta Manos, é o set completo, não é nem só a skin, tá ligado? Claro que ela é o melhor item Mas você consegue todos os itens Que é uma parada muito boa Se você fizer apenas 8 pontos Você consegue o emote com saqueadora estrelada Que é esse aí da tela E fazendo 16 pontos, que também é bem simples Você consegue a tela de carregamento reunião Renegada, que é essa aí, tá? Então, né? Se você vai participar, né? Se você mesmo não fica nas melhores posições Pra pegar o set de graça Você vai conseguir já pelo menos Na tela de carregamento e emoticon na conta E outra mudança na gameplay Que a Tepk Games aplicou hoje Foi a remoção da perk da água-viva Nessa perk aí Que quando você usa Você consegue uma vara de pesca E tudo que você pesca ali é água-viva Então, ela foi colocada no cofre E pelo que eu notei Muita gente gostou, né? Inclusive eu também não fiquei nem um pouco triste Com essa notícia Porque é uma perk que eu pelo menos Basicamente nunca usei Acho que eu usei uma vez só Literalmente, tá ligado? Uma perk bem inútil Pelo jeito era um consenso da comunidade Que quase ninguém usava Então o pessoal acabou ficando feliz Não aguentava mais ficar trocando as perks na partida Por conta dessa aí Agora tá no cofre E bom, né? Outra coisa é que ocorreram mudanças no mapa A principal que eu separei aqui Pra mostrar pra vocês É a adição de dois novos locais Com monólitos Certo? Que tem relação, né? Possivelmente com a história do jogo Ali e tudo mais Já tinha um desde o início Aí do capítulo E a gente pode ver que agora Tem um no bioma de neve Chamado monólito da montanha Como dá pra ver Inclusive esse aí da neve Ficou muito bonito Não sei porquê Parece que combinou perfeitamente E outro monólito Se chama arcaico E fica ali bem perto da cidadela Como vocês podem ver aí também Então tá aí, né, mano? As coisas com relação A mudança no mapa E a história do jogo ao mesmo tempo Talvez isso tenha relação Com o futuro do evento Que vai acontecer Não sei, né? Tem uma galera já especulando isso Não é nada confirmado Lógico, né? Mas enfim Queria mostrar isso aqui pra vocês E claro, além dessa mudança Aqui no mapa Também teve a adição de novos NPCs ali e tudo mais Que você pode estar encontrando também E outra coisa que eu quero falar aqui É algumas observações Do competitivo, tá? Aí a respeito da gameplay Lanças do trovão Não estão inclusas na arena Nem em torneios E motos de motocross Também não estão inclusas Na arena Nem em torneios, tá? Então Esses itens que chegaram hoje A moto, no caso, voltou Estarão apenas em partidas casuais E agora, né? Correções de bug Corrigimos um problema Que permitia aos jogadores Reter o efeito de cura Das fontes termais E corrigimos um problema Que às vezes deixava jogadores Reinicializados Invisíveis para os companheiros Então se você estava sofrendo Com algum desses problemas aqui Que são os principais bugs Eles foram corrigidos Nessa atualização E para fechar Eu quero falar a respeito De missões Porque hoje Além das missões semanais Foi liberado muitas tarefas Muitas tarefas mesmo A galera que gosta de fazer missão Deve ter ficado bem feliz Olhem só Tem as tarefas do Eren Que você já pode estar fazendo Na sua conta Elas concedem todos os itens Do conjunto Que você pode estar pegando Gesto Picareta A própria skin dele Concluindo as oito tarefas Então está aí na tela Outra coisa Que foi liberado Então mais tarefas Provações No caso Chamadas de rápido No gatilho Cada tarefa Concede 25 mil de XP Também tem uma tarefa No criativo Uma delas Você consegue um emoticon Inclusive E para fechar Claro as tarefas Da semana 5 Cada uma concede 12 mil Tem uma ali Que concede 24 Eu spray também Então só avisando Que hoje Além das tarefas Da semana 5 Que já é padrão Ser liberado terça-feira Também tem as tarefas Do Eren E as tarefas provações Para você estar resolvendo Pegando recompensa XP Aí na sua conta Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para aquele seu amigo Que é sua dupla fiel No jogo Que amanhã vai estar tendo Um torneio do modo duplas E as melhores posições Conseguem o set completo Da nova Renegade De graça na conta A skin está bem bonita Lembrando Se você não participar Ou não ficar Nas melhores posições Para pegar as recompensas O set vai ser lançado Na loja Já no próximo sábado Como falei A skin vai estar custando 1200 V-Bucks Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui